Coisas que nascem, crescem, envelhecem, reproduzem e morrem O tempo nunca para, sempre tá no corre, levando alguns a desistir de algo Outros pra não mais voltar, saudade a se inscrever nos olhos, a lacrimejar Serenata do silêncio, expressa na face, mais que mil palavras Reação diversa de coisa que não esperava, descansa em paz Jorge quebra de algemas, um dia nós se vê, pra trocar mais uma ideia Aquele som que nos faltou fazer, não consigo entender Um dia cê tá assim tão bem, no outro morre, o tempo leva, mas tá tudo bem Tem cicatriz que o tempo não apaga e ouça o que ele apura a cura E traz a dúvida acumulada, a resposta pra verdade que alguém procura Pelos momentos marcantes que passam, daquele que na memória se eterniza Com o seu poder que parece que para, quando o sonho se realiza E aquela música que escutei com você, que um dia de ti vão me lembrar Do que o tempo levou pro passado, do tempo que passou e não voltará Tempos que viram lembrança, memórias que se pede com o tempo Me distraí, viajei pra tão longe por alguns segundos no meu pensamento Quanto tempo leva, quanto tempo levar pra sair da teoria Eu quero escutar esse som atual, daqui a alguns anos com a mesma energia O tic tac da vida não para, vou nessa Aproveitar todo o tempo, do tempo que me resta Quem sabe amanhã de hoje eu venha relembrar Do que o tempo levou, deixa o tempo falar O tempo levou, histórias, memórias que se foram O tempo levou, épocas, fases O tempo levou, sonhos frustrados, irrealizados O tempo levou O tempo levou, pra pensar no que penso agora O tempo levou, reinos e resistências O tempo levou, pedra, cabela, gênera, papel, renaldo, filma de HD O tempo levou, a idade na função de quem só brincava na rua O tempo levou, enquanto eu canto a morte já leva mais um O tempo levou, ligou, notou, não parou Relógio de aqui que vos falo, o tempo levou Vixe, maluco, o tempo é sempre e não para Notei que há algum tempo atrás é só aqui já É tanta mudança que falta esperança Não temos sequer um minuto de paz Eficaz, é o tempo que chega pra todo mundo Pra uns se passou anos, pra outros só segundos Também levou o fichute amarrado na canela O tempo da esquina, fogueira nas colas O eles tudo não interessa Sinto a sequela e sem perspectiva de vida Trabalho seis dias por semana e dez horas por dia Que o vento leve a harmonia Até meus parceiros que o tempo levou Que constantemente cobraram o tempo inteiro Que saia aquele meu sol Traz a tristeza, é dor, mas também é lembrança É a sentença fatal daqueles que pensam que o tempo somente é grana No papel, impresso em vídeo e fotografia Flashbacks, lágrimas, déjà vu e nostalgia Ele levou paixões e êtros queridos Que levam mocinhos e levam bandidos Só tempos modernos unidos, pessoas se separando destinos É apelo para as ruas, só tem cabelos brancos Se olham no espelho, que medo tem espanto Consome, choro e preto, logo marca muito cara Engola e te degrada no curano Levou a máscara, o rap de quem só quis te iludir Bom tempo é em primeiro, verdadeiro, eternamente inevitável Vai resistir O tempo levou Histórias, memórias que se foram O tempo levou Écopas, base O tempo levou Sonhos frustrados, irrealizados O tempo levou O tempo levou Pra pensar no que penso agora O tempo levou Reinos e resistências O tempo levou Mas em pedra, cabela, cadeta, papel Renato, filma de HD O tempo levou 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 Obrigado.